Muito bem, meus queridos, Levi aqui, a paz do Senhor, espero que esteja bem com você e aqui comigo também está bem. Estamos aqui, vai trazer aqui o subsídio da lição de número 6, que está trazendo o título O Anseio da Alma por Deus. E nesse segundo trimestre de 2023, nas lições bíblicas jovens, estamos estudando o tema Encorajamento, Instrução e Conselhos Alcance uma Vida Cristã Feliz com o Cencino dos Salmos. Nós já temos passado por cinco lições e na lição de número 1 estudamos o livro de Salmos, na lição de número 2 o caminho do ímpio e o do justo, na lição de número 3 o Messias já veio, na lição de número 4 o bom pastor está comigo, na lição de número 5 prestando um culto santo a Deus. E na lição de número 6, que nós vamos estar estudando no próximo domingo, dia 7 de maio de 2023, o Anseio da Alma por Deus. E o texto principal nos diz Como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos de número 42, verso 1. Resumo da lição. A nossa alma suspira por Deus, sua presença traz sentido à nossa vida. Não podemos viver sequer um dia sem o Senhor. E o texto bíblico está registrado em Salmos de número 42, versos de 1 a 11, que diz Como servo o Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti e desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de ti a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Introdução. O estudo do Salmos 42 traz lições preciosas para a vida espiritual. Nele veremos que passar pela juventude desejando a presença de Deus é uma bênção. Isso não significa que as dores da alma não serão sentidas, mas que uma vez na presença de Deus, a nossa alma é preenchida e estaremos prontos para vencer os desafios que a vida nos impõe. Aprenderemos, portanto, que a nossa profundidade devocional determinará a qualidade do nosso futuro. Primeiro tópico traz o título A alma que suspira por Deus. Primeiro subtópico Introdução ao salmo de número 42. Segundo subtópico A alma anseia por Deus. Terceiro subtópico A capacidade da memória a uma faculdade da alma. Segundo tópico traz o título A alma que se encontra abatida. Primeiro subtópico Não é pecado a alma estar abatida. Segundo subtópico A natureza traz lições de Deus. Terceiro subtópico É preciso ter esperança. Terceiro tópico traz o título Como fortalecer a esperança em tempos difíceis. Primeiro subtópico Não esteja sozinho. Segundo subtópico Equilíbrio espiritual e social. Terceiro subtópico Traga à memória o que dá esperança. Vindo para o livro de apoio no capítulo de número 6 que traz o título O anseio da alma por Deus. A introdução diz Nesse sexto capítulo nossa reflexão é a respeito dos salmos de número 42 Como já vimos o livro de salmos é dividido na maioria das traduções em cinco livros sendo uma representação do pentateuco escrito por Moisés O salmo 42 faz parte da abertura do livro segundo O salmo 42 versos de número 1 ao salmo 72 versos 20 Esses salmos estão num grupo que trata da fragilidade humana e expõe os recônditos da alma humana São poesias que abordam a adoração a confissão de pecados e o encorajamento É importante ressaltar que nos manuscritos hebraicos os salmos de número 42 e 43 constam como um único salmo e segundo a bíblia de estudo aplicação pessoal eles são de autoria dos filhos de Corá levitas que serviam no tempo No estudo dos salmos de número 42 queremos abordar as seguintes questões Primeiro O anelo do salmista pela presença de Deus os versos 1 e 2 Segundo O lamento da alma a natureza dos seus anseios os versos de 1 a 5 Terceiro A natureza da sua dor e desespero os versos de 6 a 11 E quarto O caminho da restauração os salmos 43 de 1 a 5 Assim veremos que este salmo revela a grandeza de Deus o seu amor e cuidado para conosco e as fragilidades de nosso ser como os indivíduos Os salmistas levam-nos a desejar um relacionamento maior com nosso Deus contribuindo para que venhamos desenvolver uma fé no Senhor que nos mantenha fortes mesmo enfrentando tempos de calamidades e solidão Quando nossa alma é solapada pela falta de esperança que você estude os salmos de número 42 aplicando a sua vida tendo a certeza de que temos um Deus que jamais nos abandona e que cuida de nosso corpo alma e espírito Primeiro tópico A alma que suspira por Deus versos de 1 a 5 Primeiro subtópico A autoria do salmo Encontramos no título dos salmos 42 a seguinte frase ao regente do coro um salmo dos filhos de corá Quem são os filhos de corá? Os filhos de corá os coraitas eram os porteiros do tabernáculo e tempos depois do templo em 2ª crônicas capítulo 9 versículo 17 e capítulo 26 versículo 1 que era um lugar separado e destinado a adoração ao Senhor Temos um Deus que tem prazer em estar perto do seu povo O pai queria estar cada vez mais próximo do israelita Por isso ele ordena a Moisés que construa um santuário móvel em Êxodo capítulo 24 versículos 12 ao capítulo 31 versículo 18 Ali se encontraria o Senhor com o seu povo mediante o louvor a adoração e os sacrifícios Era preciso que os sacerdotes os levitas e todo o povo viesse a aprender o caminho da adoração e do louvor Deus é nosso Criador por isso conhece nossas necessidades e anseios mais íntimos e um deles é nossa necessidade de mantermos um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele Todos os nossos relacionamentos dependerão de como nos relacionamos com o Todo-Poderoso Segundo o subtópico a organização da adoração congregacional De acordo com o dicionário bíblico Eclife Os filhos de Corá faziam parte de uma elaborada organização para os serviços musicais do templo que teve início com Davi em primeiras colas em capítulo 6 versículo 31 e capítulo 15 versículo 17 Um poeta músico e um adorador Os filhos de Corá têm os seus nomes no título de cerca de 11 salmos Como já sabemos Davi não foi o único autor do livro de salmos embora ele tenha escrito uma grande parte deles Não podemos negar que o homem segundo o coração de Deus tinha muitas qualidades e habilidades e duas delas foram a música e a poesia É importante observar também que os autores dos salmos pertencem a épocas distintas mas todos relatam a adoração divina e a fragilidade da alma humana O livro dos cânticos é Deus usando homens para narrar a sua poesia a respeito da vida das suas dores e de seus lamentos como os salmos de número 42 que é o objeto de estudo desse capítulo Já falamos no primeiro capítulo que existem várias formas literárias dentro do livro de salmos como por exemplo poesias antiteses e comparações Terceiro subtópico Como servo O salmo de número 42 O salmista inicia a sua composição declarando o anelo da sua alma pelo Senhor Como servo Brahma pelas correntes das águas Assim suspira a minha alma por ti ó Deus Versos de número 1 Deus criou o homem para adorá-lo e ter comunhão com ele Só que a queda afastou a humanidade de Deus dentro do ser humano Porém há um vazio que só poderá ser preenchido pelo Senhor Os filhos de Corá tinham consciência das suas limitações e anelavam por estar com Deus aquele que os completaria Então para expressar o anelo pela presença do eterno O salmista utilizava-se de sede e do esforço que o animal o cervo fazia para encontrar a água numa região onde as chuvas são escassas e a água é um bem muito precioso Pela graça de Deus vivemos num país rico em recursos hídricos Talvez seja por isso que não damos a devida importância a esse recurso natural A água é um elemento indispensável à vida humana sendo o principal componente de nossas células O ser humano pode ficar semanas sem alimentar-se mas sem água ou líquidos ele não sobrevive mais do que cinco dias A água é essencial para a saúde de nosso corpo pois o corpo humano tem mecanismo para estocar gorduras energia mas não para estocar a água precisamos ficar abastecido dela por várias vezes do dia Aqueles que não bebem água regularmente são fortes candidatos a terem problemas com a saúde física principalmente com os rins O salmista retrata o aneiro da sua alma por Deus com a sede de um cervo e essa metáfora mostra-nos o quanto precisamos da presença do Senhor em nossas vidas fica então a pergunta como anda a sua sede pela presença de Deus você assim como o salmista tem buscado o Senhor com intensidade infelizmente na atualidade muito estão focando somente nas mãos de Deus querem presentes favores e privilégios tornando-se verdadeiros pedintes nos seus momentos devocionais queremos melhores salários carros famas bolsas de grife ternos de marcas famosas etc agora imagine se seu filho chegasse até você e conversando ele somente pedisse algo como você se sentiria certa vez minha sobrinha me disse tia eu quero falar com a senhora aí fui logo dizendo o que você está querendo para minha vergonha ela disse não quero nada só quero ficar pertinho de você não queria ser assim com o nosso pai celeste não deveríamos anelar somente a sua presença mas infelizmente às vezes esquecemos de olhar para a face do senhor e adorá-lo e estar na sua presença pelo que ele é nosso anelo e anseio deve estar na presença do pai na sua face o salmista faz com que percebamos na introdução dos salmos 42 que assim como a corça não pode viver sem água assim também não podemos viver de forma plena estando distante de Deus o senhor quarto subtópico escassez de água o povo de israel viveu por 40 anos no deserto um lugar onde a água é escassa e muito preciosa falar a respeito da sede era algo que todo judeu compreendia com facilidade talvez seja por isso que o salmista tenha iniciado falando a respeito da sede do cerro e a sua busca pelas correntes de águas no versículo 1 no livro de êxodo vemos que depois de atravessarem o mar vermelho os hebreus seguiram na direção do deserto de sur e durante três dias não encontraram água conforme registra êxodo capítulo 15 versículo 22 dá até para imaginar a aflição principalmente dos pais que tinham filhos pequenos de não terem água para beber e dar às suas crianças quando os hebreus encontraram água numa localidade chamada Mara perceberam que as águas de lá eram amargas e impróprias para consumo conforme registra a hebreus exodo capítulo 15 versículo 23 água até havia só que o povo não poderia saciar a sede infelizmente muitos estão tentando saciar a sede da sua alma da presença de Deus buscando fontes impróprias como a que os hebreus encontraram em Mara a mulher samaritana que teve cinco maridos procurou saciar a sua sede da sua alma nos seus relacionamentos amorosos conforme registra João capítulo 4 versículo 18 o mestre porém revelou e expôs a sede da sua alma dando-lhe a água da vida Jesus Cristo somente o eterno mediante o Espírito Santo e a sua palavra é capaz de saciar a sede de nossa alma muitos vão à casa do Senhor e frequentam os cultos regularmente mas ainda não tiveram encontro pessoal com o pai e o filho assim como a mulher samaritana teve no poço de Jacó a presença do pai só poderá ser encontrada mediante o filho uma religiosidade não satia sem o Cristo crucificado tem levado as pessoas à sequidão somente Jesus pode dar-nos de beber da água da vida mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna João capítulo 4 versículo 14 só a espiritualidade saudável mediante o relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo como sabemos se permanecemos no amor de Cristo se guardamos os seus mandamentos e a sua palavra João capítulo 14 versículo 10 quem tem Jesus tem sede de Deus e tem a Bíblia como uma fonte perene de vida a água além de saciar nossa sede também serve para limpar e purificar o mais profundo de nosso ser Hebreus capítulo 4 versículo 14 ela vai onde nenhum psicólico ou terapeuta pode ir e alcança nossa alma e nosso espírito limpando as arestas transformando curando as distorções e feridas por isso voltemos a palavra de Deus procurando conhecê-la melhor a cada dia lendo-a sem os óculos da religiosidade do legalismo mas sim com a pureza de uma criança que ama estar na presença do pai e que deseja ouvir a sua voz se desejamos a vida abundante que Jesus tem para nós mesmo vivendo neste mundo que é como um deserto precisamos anelar e desenvolver um relacionamento mais profundo com o Senhor como almejou o salmista nos salmos de 1.42 verso 1 quinto subtópico um relacionamento com Deus temos um Deus amoroso que segundo as escrituras se revelou e deu-se a conhecer a humanidade mediante o seu filho unigênito conforme registra João capítulo 1 versículo 1 Cristo fez-se carne e habitou entre nós a fim de que a humanidade caída pudesse ter um relacionamento pessoal com o pai só existe relacionamento com Deus mediante o filho no livro de salmos encontramos vários salmistas que inspirados pelo Espírito Santo profetizaram a vinda do Messias temos que estar consciente de que se relacionar conosco foi uma iniciativa do próprio Senhor só que a resposta a esse apelo é nossa observe o que nos diz Henry Orlman a respeito de nosso relacionamento espiritual com o pai e o filho os cristãos estão unidos com Cristo através de dois relacionamentos espirituais eles estão em Cristo e Cristo habita neles vós em mim e eu em vós conforme registra João capítulo 14 ciclo 20 nossa posição em Cristo é permanente e nos dá inúmeras bênçãos espirituais que promovem nossa santificação cada crente por exemplo é uma nova criatura em Cristo o que o capacita a levar uma vida transformada segundo as Coríntios capítulo 5 versículo 17 o relacionamento em Cristo relacionamento de Cristo em nós significa sua residência permanente no crente é Colossenses capítulo 1 versículo 27 a essência da santificação cristã é experimentar a presença pessoal de Cristo Cristo vive em mim Galatas capítulo 2 versículo 20 os cristãos podem manifestar Cristo em suas vidas somente porque ele reside neles Filipenses capítulo 1 versículo 20 21 a santificação sempre trabalha de dentro para fora através de nossa união com Cristo sua vida espiritual nos preenche permeia a nossa vida e se mostra através de nós Galatas capítulo 2 versículo 20 de modo que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos segundo as Coríntios capítulo 4 versículo 10 compreender que temos uma nova vida através da união com Cristo nos ajuda a evitar suas ideias falsas duas ideias falsas a primeira delas é que nossa união espiritual com Cristo é uma união morta em segundo lugar que nossa conexão espiritual com Cristo é uma união estática em vez disso ela é uma união dinâmica na qual a vida espiritual de Cristo flui através de nós Cristo é semelhante à videira e sua vida é como ceifa que a viva fortifica e nos nutre como os seus ramos João capítulo 15 versículo de 1 a 8 Mateo Ren afirma no seu comentário bíblico a respeito de almejar a presença de Deus comparecer diante de Deus é ao mesmo tempo o desejo dos justos e o terror dos hipócritas a intenção do coração são expostas diante do todo poderoso segundo tópico a alma que se encontra abatida salmos de número 42 verso 6 a 11 o salmista que inicia falando da sua sede por Deus e o anelo pela sua presença agora mostra outra face mas humana do seu ser podemos ver que a alma do salmista está ferida assim como a de tantas pessoas piedosas que frequentam a igreja e que até são professores de escola dominical no entanto tratar a respeito de feridas tanto do corpo quanto da alma é sempre difícil belindroso e requer sabedoria pois quem está com a alma enferma não quer expor tal condição o salmista todavia dá-nos um bom exemplo de que não precisamos ter medo ou vergonha de expor nossas fragilidades diante de Deus a dor do salmista ficou registrada na sua poesia e é lembrada por várias gerações por que tratar desse tema porque as escrituras sagradas especialmente o livro de salmos não esconde as dores e feridas da alma Davi aquele que escreveu grande parte dos salmos não teve vergonha alguma em revelar as suas fragilidades e dores no salmos de número 41 verso de número 4 ele diz Senhor tem piedade em mim sara minha alma porque pequei contra ti no salmo de número 142 verso de número 7 ele também afirma tira a minha alma da prisão é necessário tocar nesse assunto milindroso se quisermos ter saúde física mental e espiritual muitos crentes embora fiéis a Deus não estão desfrutando de uma vida abundante em Jesus Cristo e isso se deve ao fato de carregarem algumas feridas ou arranhões na alma elas são os não os impedirão de entrar no céu e de herdar a salvação em Cristo mas pode privá-los de algumas bênçãos que Jesus conquistou mediante a sua morte na cruz como por exemplo ter relacionamentos saudáveis com Deus e com o próximo e ter uma vida plena feliz e abundante afinal Cristo morreu e ressuscitou por isso a ferida alma e a dor latejante que causa impedem-nos de utilizar nossos dons e talentos de forma efetiva e para a glória do Pai embora não possamos ver as feridas da alma são reais e todos já sofremos ou vamos sofrer algum tipo de dor interior algumas não são profundas na verdade são apenas um arranhão ou uma perebinha como costumam chamar há algumas pessoas na igreja que tem feridas profundas extensas e que sangram constantemente essas feridas exigem cuidados urgentes pelos profissionais de saúde mental pois também afetam nosso bem estar físico Deus estava atento a dor do salmista pois ele conhece-nos e sabe o que inquieta nossa alma porque o senhor permitiu que um cântico de adoração tratasse a respeito de algo que tanto nos incomoda e que nos forçamos tanto para esconder porque Israel o povo escolhido senhor era uma grande comunidade e porque esse cântico também tinha uma função terapêutica o princípio era um cuidar do outro o que é revelado no novo testamento na igreja a igreja também deve ser vista como uma comunidade terapêutica capaz de tratar as pessoas que tem sede de Deus pois afinal temos um criador que se apresenta no antigo e no novo testamento como o pai que cura conforme registra êxodo capítulo 15 versículo 26 Isaías capítulo 53 Mateus capítulo 11 versículo 28 Lucas capítulo 7 versículo 21 João capítulo 10 versículo 10 segundo o doutor Gui jamais permitiríamos que um corte no joelho ficasse sem tratamento até nos impedir de andar mas costumamos deixar nossas feridas emocionais sem tratamentos às vezes até ser impossível continuar levando a vida normalmente a dor que o salmista estava experimentando na alma descrito no salmo de número 42 não era algo exclusivo dos que trabalhavam no tabernáculo ou no templo todos na vida ou já viveram ou experimentaram uma situação difícil e traumática capaz de abater a alma viver é estar sujeito aos traumas às dores e às aflições podemos dizer que o primeiro trauma que enfrentaremos ou que enfrentamos é ter que deixar o útero materno que é um lugar de proteção e aconchego depois de deixarmos o útero de nossa mãe geralmente somos estimulados a chorar e tubos são introduzidos em nossas narinas para sugar as secreções sem contar as muitas luzes da sala de parto além de todas essas condições ainda temos que enfrentar um mundo totalmente desconhecido viver é difícil seja você um cantor um músico um pastor um profeta ou exerça qualquer função na casa de Deus foi o próprio Jesus que nos ensinou que teríamos aflições no mundo portanto precisamos aprender a guardar nossa alma um abismo chama outro abismo verso de número 7 segundo o comentário bíblico Mood novamente o salmista fica deprimido e expressa desespero que é mais pra gente do que antes a depressão precisa de tratamento imediato e a fim de que não aconteça uma piora o salmista era alguém como você e eu que conhecia a Deus e tinha o desejo de um relacionamento ainda mais profundo isto todavia não o impediu de passar pela dor e pelo sofrimento embora conhecesse a Deus naquele momento ele se sente solitário é dessa forma que nos sentimos em meio as tempestades solidários Deus está solitário Deus está perto mas não conseguimos deslumbrá-lo como o profeta Elias que disse eu fiquei só em primeiras reis capítulo 19 versículo 10 o senhor entretanto revela que havia sete mil homens fiéis em Israel que estavam enfrentando a mesma dor e perseguição conforme registra a primeira reis capítulo 19 versículo 18 somos únicos em nossos temperamentos e personalidades e lidamos com os problemas cotidianos de forma diferente algumas pessoas são mais suscetíveis à depressão são vários exemplos bíblicos que sofreram os efeitos da depressão no versículo de número 3 ou no verso de número 3 ele diz que as suas lágrimas eram o seu mantimento isso revela que não se tratava de uma simples tristeza mas de depressão uma doença da alma em vez de comer ele chorava em geral os sintomas da depressão são falta de apetite ou desejo exagerado de comer apatia desânimo sentimento de solidão depressão não é falta de fé ou carnalidade mas trata-se de uma doença geralmente existem gatilhos situações que desencadeiam em nós o sentimento de tristeza solidão e desamparo ou melhor que nos levam à depressão no caso dos salmos de número 42 o que provocou o abatimento da alma do salmista é importante reconhecer esses gatilhos para que venhamos buscar a cura e a restauração percebemos que o salmista está consciente dessa verdade pois ele olha para o seu interior e por duas vezes no versículo nos versos 5 e 11 faz uma auto indagação porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas ele sabia que essa era uma chave poderosa para a busca da cura e da restauração quando sua alma estiver abatida siga o exemplo do salmista não tente culpar os outros pela sua dor muito menos tente culpar ao senhor examine-se a si mesmo faça todos os questionamentos que achar necessário terceiro tópico é preciso ter esperança salmos de número 43 versos de 1 a 5 tudo indica que o abatimento do salmista é o fato de não poder momentaneamente ir à casa do senhor conforme diz a versos de número 4 observe o que diz o comentário bíblico B com a respeito do exílio do salmista não existe explicação do motivo do exílio do poeta aparentemente para o monte Mizar de onde podiam ver os picos do monte Hermo ao leste do Jordão essa era a área para a qual Davi fugiu durante a rebelião de Absalão o motivo pode ter sido acusações de homens fraudulentos e injustos salmos de número 43 verso 1 o salmista repetidamente interrompe o seu lamento e crama ao senhor pedindo a justiça divina ele pede que Deus intervenha em seu favor pois certamente era algo maior do que ele algo que jamais teria condições de fazer a solução para a dor do poeta é encontrada no altar de Deus em salmos 43 verso 4 surge um raio de esperança pois ele afirma então irei ao altar de Deus do Deus que é a minha grande alegria e com arpa te louvarei salmos de número 43 verso 4 a restauração e o socorro estão em Deus não tenha portanto medo de derramar sua alma perante ele abandone os porquês coloque sua dor diante do altar do todo poderoso e você encontrará forças para adorar novamente viver tudo que o pai tem reservado para a sua vida porquê salmos de número 43 verso 5 o tom de voz usado quando perguntamos porquê diz muito há uma criança chamada porquê e há o desesperado porquê angustiado do adulto movido pela injustiça da vida o referido refrão porquê porquê estás abatida ó minha alma dos salmos 42 verso 5 e 11 é do tipo desesperado pois o salmista diz minha alma está abatida contudo há uma mudança sutil uma excitação quando a pergunta é repetida em salmos 43 verso 5 esse é o porquê da libertação descoberta porquê devo estar abatido se minha esperança está em Deus em nossa jornada para o céu enfrentaremos muitas situações adversas problemas de diferente natureza que nos levam ao abatimento o problema contudo não é estar abatido pois os homens e as mulheres que estão na galeria dos heróis da fé também enfrentaram o abatimento conforme diz Hebreus capítulo 11 mas o que os fez vencer foi o fato de que não perderam a esperança 1 Coríntios capítulo 13 versículo 3 jamais permita que as dificuldades ou as palavras de homens roubem sua esperança o profeta Jeremias foi alguém que viu ouviu e experimentou a aflição devido furor do Senhor lamentações capítulo 3 versículo 1 no entanto em meio a sua dor ele tomou uma decisão importante disso me recordarei no meu coração por isso tenho esperança lamentações capítulo 3 versículo 21 Jeremias decide mudar o seu pensamento e passa a olhar não mais para as circunstâncias mas para aquele que tem o controle delas quando temos esperança podemos silenciar a inquietude de nossa alma afirmando espera em Deus pois ainda o louvarei salvos de número 42 verso de número 11 conclusão o amor a Deus leva-nos a anelar pela sua presença não há vida longe do Criador e nossa alma é dependente dele nada nem ninguém pode completar e preencher o lugar do Senhor em nós não estamos isentos das tribulações e angústias mas podemos ter a certeza de que Deus está sempre perto desejo que seu anelo pela presença do Pai seja constante e incessante independentemente das dores e dos inimigos que você esteja enfrentando conclusão nessa lição vimos que a nossa alma é dependente de Deus não há nada em que você possa colocar a sua confiança para se preencher o lugar do Senhor percebemos também que a alma sente a ausência de Deus diante de uma tribulação e angústia embora ele esteja sempre perto podemos usar recursos espirituais para reagir aos sentimentos paralisantes assim somos convidados a não estar sozinhos e andar em equilíbrio espiritual e social bem como a cultivar lembranças que nos motivam a viver a vontade de Deus então meus queridos esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 6 e trouxe o título o anseio da alma por Deus na próxima semana querendo o Senhor Jesus voltaremos aqui para trazer o subsídio do livro de apoio da lição de número 7 lições bíblicas jovens que vai trazer o título perdoe-me Senhor então que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo querendo o Senhor Jesus